Fala menor, aqui é o Flamengo, respeita nós, e nós é desses. Quem é Bahia com Agatão Ribeiro? Hum, é nem quem é. Botafogo, porra menor, era que eu tô pegando essa colocação que me arroba. Eu não consigo enhar, né, Palmeiras. Eu falo ideia, aqui é o palestra. Vamos pra cima aqui, a próxima, é ali, ó, vê. Quarto, é, até para o Mariscor, vamos lá, vamos melhorar, vamos ter que melhorar essa porra aí, porque eu tô pegando a Bahia. Porra, eu vou parar de fazer suco em ninguém, menor, vou parar de fazer suco em ninguém, só perco. Cruzeiro? Ai, menor, sabe, eu não tô bem, hein. Pediu Dudu, a Marta Goa. Sétimo infantal, vai, 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 perdi. Busou meu dia. Oitavo, garantinho. Porra, perder mais, eu não errei pra caralho. Nome internacional. Ah, pô, venci mais uma, conta só. Pane, 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 pane. Desce um atrasso, menino. Porra, menor, cada jogo eu vou tomando quatro gols, daqui eu vou ser com 590 mil gols. Onze de virtude, é nóis. Vamos, venci. Doze de Fortaleza, é... É bom, tá bom, vamos lá. Treze, Cuiaba, porra. Tô acostumado com vitória, tô achando que eu não vou querer comemorar mais uma. Quatorze, Criciúma, de boa, de boa. Vitória, ah, eu queria mudar meu nome, mas acho que eu não vou mudar mais, porque eu tô de boa. Desce, Atragoni, esse, porra, quero botar pra Série B, porque aqui não tá dando certo. Desce, Ativarço. Termite esse tal de árvore Pacheco. Meu puto chique, que é meu árvore Pacheco. Corinthians, puto em pariu, cada dia mano, eu tomo um muro na cara. Fume nesse, Grêmio. Não, eu tomo fudido, é. Por isso, ele só se fode. Pois é.